Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que lugar lindo, tranquilo e o melhor de tudo, gratuito. Lago Garibaldi, em Encantado. Estamos desde ontem aqui, dando uma passeada, tem o pessoal aí que está acampado também, nosso amigo Marquezine lá de Nova Prata também, passou a noite aí, quer dizer, ele está viajando comigo. Nossos amigos de Santa Maria já partindo, hoje é domingo, nove e meia da manhã, 17 de setembro de 2022. Partindo já? Até mais. Os amigos que a gente acaba conhecendo na estrada. Vou dar uma volta no lago. Olha que lugar lindo. Olha que lugar lindo. Olha que você cai na água. Vem, Zé, vem pegar ela. Oi. Dê tchau. Tchau. O que é isso? Olha a infraestrutura, olha as churrasqueirinhas dela. Bom dia. Olha as minhas, olha as minhas, olha as minhas. Olha as minhas. Olha as minhas, olha as minhas. Olha as minhas, olha as minhas. Bom dia, aproveitando o lugar. Bonito lugar, né? Bonito. 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 Bom dia de sol, porém um pouco de frio. Bonito. 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 Então tá aí, boa pedida Pessoal armar sua barraca Lá no fundo Pessoal com a sua noite Geralmente eles puxam uma extensão De luz dos banheiros Aqui eu não fiz filmagem Mas todos esses postezinhos de luz Eles acendem durante a noite E ficam amanhã acesos É muito linda a noite Você pode caminhar até Até a madrugada De um lado e para o outro aqui Tudo iluminado E lá, ó Aquele movimento lá Movimentação lá no fundo Carros e ônibus Indo lá para o Cristo Protetor De reais Trae ali Mais uns 2, 3 Caímos para esse lado aqui Chega no Cristo Protetor Tipo Quem quer ir lá Paga 50 reais Para ver Vai daí paga Eu não pago Particularmente Mas que Eu não creio Acredito em Cristo vivo Ressuscitado Mas aí é fé de cada um Mas é um movimento intenso ali Desde cedo ônibus Micro ônibus Carros O pessoal está fazendo Muito dinheiro ali Muito dinheiro Eu não concordo Com venda de fé Se fosse gratuitamente Mas tem que pagar 50 reais Para ver Mais cultura de contrato Acho que o pessoal já desarmou as barracas Tinha umas barracas armadas ali Eles ficaram durante a noite Mas é um lugar lindo Mais um pouquinho Dizem 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 Pessoal chegando já, abraça a sua carninha do domingo. Pensa no vento frio, quer dizer, não é tanto. Ah, tá ali o pessoal das barracas. Olha também a extensão do lago. Pensa no vento frio. Pensa no vento frio. Pensa no vento de noite as barracas ou não? Muito vento. Passaram frio? Pensa no ônibus lá também nós passamos frio, imagina. Pensa muito vento. Mas é legal, né? Aham, também queria entrar. Primeira vez que vieram acampar? Nós lembraram que você ia acampar também com os amigos nossos de barraca. É bom comprar a Kombi agora que é barato para ir acampar. Móveis Fernando Nova Prata, depois vocês olhem no YouTube. Móveis Fernando Nova Prata. Móveis Fernando Nova Prata. Móveis Fernando Nova Prata. Uma rampa de acesso? Móveis Fernando Nova Prata. Móveis Fernando Nova Prata. Móveis Fernando Nova Prata. Móveis Fernando Nova Prata. Móveis Fernando Nova Prata... Móveis Fernando Nova Prata. Outro banheiro Bom pessoal, preparando para fazer o churrasco 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 Bom pessoal, leim de Seja o churrasco Bom pessoal, preparando para fazer o churrasco E esse lago aqui também tem que pescar, se quiser, tem que ter bastilado, umas coisas assim, grátis, ontem vi uns peixes bem grandes pulando lá no meio até. Eu só vim aí, a sorte deu, peixe grande, tá feito o almoço ou a janta. Um local assim seria o chão da cidade, da cidade, da cidade, da cidade, da cidade. Tchau. 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 E aí, o que você achou do lago, o que achou do lugar, do local? Olha o cenário, olha os moros em volta, não é morro. Mocho. 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 Canteio. Tchau. Tchau. Aí tem mais um pessoal acampado aí, ó. Bom dia, vocês são de onde? Nós estamos todos pra onde? Vocês são de onde? São de da cidade? Cidade vizinha. Ah, são de perto? Não! Olha aí que massa. Vinte e cinco minutos de vídeo já. Acho que mora na casa aqui em cima, né? Subiu pra cima, né? Mas subiu um aqui pra cima. Era um branco e preto. Não, não, subiu pra cima. Acho que é o cara que vinha pra gente posar aqui. Tudo esse pessoal que tá entrando ali é pra ir no Cristo Protetor. 2KM e meio. 2KM e meio. Aqui pra cima. 50 reais por pessoa. Olha que dia lindo. Tchau. 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 E aí, que talia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou e se você um dia vai vir, quer vir conhecer o lago, pode deixar nos comentários aí, ok? Vamos lá nossas casas, nossas casas. Então tá galera, falou, um abraço, até mais, Deus abençoe a cada um e até.